O país inteiro é entrevistas, jornais, revistas, flashes e fotos A intimidade deste multiartista com a música começou no berço. Filho de Jair Rodrigues e irmão de Luciana Mello, ele cantou com o pai a primeira vez aos 6 anos de idade. Agora são mais de 30 anos de carreira e muitas histórias para contar. Hoje eu tenho o prazer de receber no restaurante Spaghetti Notte o talento de Jair Oliveira. Meu amigo Jair Oliveira, tudo bom? Puxa vida, melhor agora aqui na sua presença. Que prazer, quantos anos, né Jair? Quer dizer, que eu não te entrevisto, porque quem te entrevistou a última vez foi o Amaury. Pô, Jair, vamos falar um pouquinho da sua carreira, que eu acho que tá muito bacana. Quer dizer, você tá com esses... Você fez 30 anos de carreira, né? Lançou esse DVD que eu achei bárbaro, entendeu? É, que bom. E... Esse aqui, ó. Esse Jair Oliveira 30. Na verdade, eu lancei ele em 2014. Mas, porque quando eu completei 30 anos de carreira, foi em 2011. Aí a gente registrou esse show, que foi aqui no Auditório Ibirapuera. E aí eu fiquei um tempo finalizando o DVD e lancei em 2014. Então, nesse ano de 2016, já tô com 35 anos de carreira. Nossa Senhora, como voa, como voa tudo. Além desse DVD, você também tá fazendo um outro show, que eu não sei se você vai lançar o DVD agora ou não, com a Luciana Mello, sua irmã, né? Isso, é. Que é Memórias do Jair Rodrigues, não é isso? É, um tributo. Um tributo a Jair Rodrigues, né? Isso, um tributo ao nosso querido pai, que se foi em 2014. Exato. Mas ele deixou a alegria dele aí, deixou um legado musical incrível. E a gente tem feito esse show, que na verdade é uma extensão de um show que a gente já fazia com a família toda, né? Pra eu, minha irmã e Jair Rodrigues fazendo esse show. Então, a gente seguiu fazendo, só que aí, obviamente, que a parte dele, num formato hoje de homenagem, né? Não, sim, claro. Homenagem mais do que merecido. Ele é maravilhoso. Então, talvez esse DVD do tributo a Jair Rodrigues fique ou pro ano que vem, ou de repente pra 2018 e tal. E esse DVD foi o primeiro, o seu, vamos dizer. Ele foi gravado aonde? Esse, em comemoração aos meus 30 anos de carreira, foi no Auditório Ibirapuera. Ah, sim. É, foi no Auditório, um lugar lindo, né? Pra se fazer um... Mas nem faz. Um DVD. E a gente fez em um formato, assim, de uma grande festa. Então, tem a participação do meu pai, né? Porque eu acabei dividindo o show nas várias etapas da minha carreira. Então, meu pai, ele entrou pra representar logo esse comecinho da minha carreira, que eu comecei com meu pai, né? Cantando com ele, logo aos 6 anos de idade, já tava gravando com ele, num disco dele de 81. Aí, depois, convidei a Simoni também pra gente lembrar um pouco daquela época do Balão Mágico, da minha dupla que eu fiz com ela, né? Então, que foi muito marcante também. Eu sou o bebê lindo, eu sou o ar aqui, também quero viajar nesse balão. Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido. E aí, depois, tem a participação de Pedro Mariano, Max de Castro, Wilson Simoninha, a minha irmã, a Luciana Mello e o Daniel Carlomagno, pra lembrar um momento muito importante de todas as nossas carreiras, que foi ali no finzinho da década de 90, quando a gente fez um projeto chamado Artistas Reunidos. E aí, depois, o resto do show eu sigo com as minhas composições, né? Porque hoje em dia, eu me considero muito mais um compositor do que um intérprete. Mas aí, eu registrei tudo isso nesse DVD aí. Ah, entendi. E canta uma musiquinha, então, por favor. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem, bem, bem. Hoje eu só quero que o dia... Você fez muito sucesso com a turma do Balão Mágico. Você gostava muito? Você fez muito sucesso. Sim, sim, sim. Gostava, obviamente que eu gostava. E muita gente se esquece, inclusive, que eu não participei desde o princípio do Balão. Eu entrei no terceiro disco. E o grande, talvez o grande sucesso, o sucesso mais marcante do Balão Mágico, tem acontecido no segundo disco, que foi o Super Fantástico. Sei. Eu não fazia parte da turma nessa época. Então, isso eu falo porque, assim, respondendo a sua pergunta, eu gostava tanto que eu era fã. Eu era fã do Balão Mágico antes de ingressar no balão. Então, quando eu fui convidado para participar, foi uma alegria imensa. Você não quer cantar uma música daquela época? Canto. Acho que uma das primeiras que eu gravei lá com o Balão foi essa aqui, que está no DVD também. Está, é? Sonhei que era um cantor de fama internacional Sucesso arrebatador em América Central Guitarra, sombreiro, sol e zoom Vamos à la playa, bom, 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 bom Guitarra, sombreiro, sol e zoom Vamos à la playa, bom, 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 bom Chiribiribi, 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 bom, 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 bom O interessante dos projetos infantis é que eles seguem, né? Enfim, a música segue, né? A música não tem essa fronteira. Mas o legal do projeto infantil é que assim, o pai vai passando para o filho, que vai passando para o seu filho, que vai passando para o seu filho Exatamente, exatamente Eu tenho sentido muito isso com esse projeto que a gente tem agora Eu ia até pedir para você me fazer, quer dizer, me contar um pouco sobre esse projeto Jair Oliveira e Tânia Calil apresentam Grandes Pequeninos Grandes Pequeninos Grandes Pequeninos Me conta um pouco desse projeto Olha, esse projeto, a gente está com duas filhas, né? Eu e a Tânia, a gente tem a Isabela de 8 para 9 anos e a Laurinha que fez 5 E aí, quando a Isabela estava para nascer, eu comecei a compor uma porção de músicas inspirado por essas situações de pai de primeira viagem Então, eu acabei fazendo a música do banho, a música da amamentação, a música de passear com ela no carrinho e tal E aí, fiz esse disco, esse livro CD Que o livro foi escrito pela Mariana Cautabiano Com ilustrações do Eduardo Jardim As canções são todas minhas E eu e a Tânia concebemos o projeto Esse disco, né? Que a gente lançou em 2010 Foi indicado ao Grammy Latino E aí, quando veio a Laurinha É Quando veio a Laurinha em 2011 Eu comecei a fazer outras músicas Agora para as duas Para a Isabela e para a Laura E aí, o projeto se expandiu Aí, eu já lancei Acabei de lançar agora o volume 2 Só que o volume 2 está só no digital No iTunes, no Google Play, no Spotify E a gente montou um canal do YouTube Que é o Grandes Pequeninos É youtube.com.br E lá a gente está lançando os vídeos todos Estamos também no Play Kids e tal Vamos lançar o DVD aí, acho que agora no segundo semestre E estamos fazendo um show que é uma maravilha Uma graça de fazer Eu e a Tânia A gente se diverte muito E vamos também estrear agora aí no segundo semestre Um programa com as meninas no Discovery Kids Tão legal, ó minha gente Perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça Toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo A gente acolhe sem pensar